E a lavoura oferece pra você uma prestação de serviços nota 10. Sabe aquela parede mofada que você tem aí na sua casa? Aquele muro que tá manchado, mofado. Maria Cecília, tem essa prestação de serviço? Você prepara essa parede? Nós temos. Nós fazemos a impermeabilização da parede da casa do cliente pra que ele não tenha dor de cabeça depois. Ele não precisa se preocupar com nada. Olha só que nota 10. Eles preparam essa parede, impermeabilizam, deixam ela ajeitadinha pra fazer depois a aplicação desse quarto e vai ficar nota 10. Você realmente tem o seu problema resolvido. E o quarto, a partir de quanto? Tá saindo a partir de 6,40. A partir de 6,40 m² já colocado, prontinho. São várias opções de cores. Realmente, olha, tem muita cor bacana. Agora, se você procura uma textura, tem o graf e lavouro. Ele imita uma casca de árvore, uma textura super bacana, né? Bonito, né? Muito bacana. E eu posso pintar por cima dela? Posso sim. Posso mudar essas cores todas? Eles fazem pra você a aplicação. Vale a pena você consultar esses preços. Eles estão me dizendo que é nota 10. Vale a pena você consultar porque eles vão fazer um negócio muito bom pra você. Aqui dentro, olha, dá uma olhada. Tem forro de PVC que você pode colocar no teto, na parede, em divisórias. Resolve o problema de mofo. Se o seu teto tá aí, regular, realmente. É uma super opção pra você. 668-4-8-4-8-4. 668-4-6-6-6-4-6-8. Um zero de segunda a sexta das 7h30 às 18h. Sábado das 7h30 às 14h. E o endereço da gente aqui? É Rua Abadianha, 471 Vila Guilhermina. Liga pra cá que eu te atendo. 10! Lavor! Uma super prestação de serviços pra você. Aproveita! E aí E aí